No vídeo de hoje eu vou desafiar o Niquinho a cada vez que ele errar uma burla no subsurf, ele rasga um pacote de figurinhas com todas as figurinhas dentro. Se ele acertar, ele abre um pacote. Vamos ver quantos erros ele vai ter e também quantos acertam. Agora deixa o like e bora lá. Fala galera, eu sou o Liam Arrocha. E hoje nós estamos aqui para mais um desafio de subsurf. Hoje o vídeo é o seguinte galera, eu estou aqui com várias figurinhas da copa, certo? De novo figurinha da copa e subsurf, porque é um tema muito da hora. E eu tenho um desafio para esse malandro aqui. Vamos fazer o seguinte, se você acertar o nocoin, você abre o pacotinho. Mas se cada burla que você errar, você rasga um pacotinho sem nem saber o que tem dentro. Mas eu aceito o desafio! Você aceita? Claro! Demorou galera, então já deixa o like e se inscreve no canal, porque antes disso... E se inscreve no canal, para notificações, porque aqui tem vídeo todo santo dia! Todo santo dia tem vídeo, a gente já arrumou o cenário, estamos aqui na casa nova. Se você quer ver a nossa casa, que a gente está morando agora, é muito legal mesmo. Você vai lá no canal Liam Arrocha e assiste lá. Se inscreve no canal, se você jogar Fortnite, apoia Liam Arrocha na loja. Verdade! Você está preparado? Preparado! Se você errar, você vai rasgar e se tiver uma LED de dourada, já era, papai. Beleza? Não, não quero isso não. Vai com o Jake mesmo? Vou com o Jake. Então, beleza. 1, 2, 3 e... Let's go! Mano... Nossa, olha o bugado. Está meio bugado, Niquinho? Está bugado. Por isso que eu coloquei o mapa de Berlim, galera, porque o Niquinho não está jogando emulador, ele está jogando o notebook dele para dificuldades. Aí, 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 aí! Vamos! Mano, você pegou um pouco de moeda, mas eu não vou fazer isso porque é uma burla muito difícil e que ele está treinando, galera. Então, vamos esperar, vamos ver se realmente ele está com sorte ou ele está sem sorte. Se você morrer, você rasga um pacotinho. É sério, Niquinho. Tá, de mais uma vez. O máximo que eu vou fazer é pesar e, ó, ó, é, você foi mais ou menos, né, Niquinho? Galera, eu vou pesar o pacotinho só para mim ver se vem coisa boa. Ele não vai sair. Ó, já fiz umas burlas, já. Fez? Fez. Beleza, mas você pegou moeda, então a gente não conta. Tá, entendeu. Eu posso morrer? Tá, isso aqui está pesado. Não, eu posso morrer só para tirar o negócio? Não. Rasga. Eita. Calma aí, calma aí, rapaz. Rasga para a galera ver. Meu Deus, por favor, não vê uma LED, né? Abreitado, aqui não está rasgando a figurinha. Deixa que eu abre. Tá, calma. É porque deve ter dourada. Meu Deus, tá. Galera, rasgamos. Um. Ai, mano, calma, calma, calma. Que dos caras. Dois estádios, Equador, Costa Rica e Tunísia. Mano, ainda bem que não veio nada, galera. Niquinho, para de rasgar, isso vale dinheiro. Tá, a gente não foi, mas... Preparado? Agora eu não vou mais morrer, mano. Beleza, tem que ficar pelo menos... Eu vou fazer pelo menos três burlas pra gente abrir um pacotinho, tá? Não, você tem que fazer pelo menos um minuto de no coin pra mim te dar um pacotinho e você abrir. Tá, então você... E eu vou pesar isso aqui porque tem pacotinho com LED aqui, galera. Tá, ô, pai, quantos minutos aí? Tá bom, vai. Ai. Você já pegou moeda, Niquinho? Não, não, agora esquece. Agora eu vou te mandar no turno, sei lá. Beleza, vai. Boa, burlinha. Boa. Boa, boa. Ai, quase, mano. Galera, sério, mano. Quase, quase. Boa. Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem. O problema de rasgar as figurinhas é que depois que rasga já era. Já era, mano. A gente não bate bola na alma, não bate bola na nada. Exatamente. Ou seja, se não rasga a figurinha, pelo menos a gente faz bafo. A gente troca, agora rasgou, meu irmão. Rasgou, não tem mais nada. Posso rasgar essa do Free Fire? Custo, pode. Passeira. Pacotinho de figurinhas só no rasgo. Ai. Pegou? Não. Ai, beleza, tá indo bem. Niquinho, quando você fizer quatro aqui... Aí, pega, 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 pega. Boa. Boa, mano. Eu não consegui. Você foi muito bem, velho. Na moral, você foi muito bem. Eu vou deixar você abrir o pacotinho, mano. Então vai. Vai, vai, vai. Você quer que eu peso esse pra ver qual que é pesado? Aham. Mano, eu vou pesar então só pra você entender como que é a parada. Calma. 3.6. Esse aqui tá bom. 3.6. Vamos. Beleza. Brasil. Austrália. Austrália. Beleza? Não, Inglaterra. Seleção da Inglaterra. Deixa eu ver. Estados Unidos. Duas dos Estados Unidos. Unidos. Inglaterra. Bom, não veio nada, mas ainda bem que não rasgou, tá ligado? Seleção da Inglaterra é muito mancada rasgar. Agora vai, Niquinho. Você tem mais uma chance. E se você morrer, você vai rasgar. Se você viver e passar o Noicões, você vai abrir. Tá. Ô pai, eu pausei aqui. Bem, eu pego um pouquinho de moeda, vai? Não. Volta tudo. Volta. Volta tudo, volta tudo. Não tem como, guys. Papo é esse. O papo é... O que é certo é certo. Não adianta agradar. Não tá. Então bora. Vai. Eu tô só no Noicões. Vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se você fazer... Se você fazer 3 mil pontos aqui, eu já deixo você abrir. Tá. Fechou? Fechou. Então vai. 3 mil. 3 mil. Tá com 700. Pode ser também. Ou 1 minuto ou 3 mil, que vai dar a média de mais ou menos isso. A pontuação boa por linha. Nossa, galera, eu espero muito que ele faça, tá ligado? Eu tô nervosa, eu tô nervosa, mano. É, porque... Não! Não! Não, morri não, morri não, morri não, morri não. Eu não morri. Aleluia, eu não morri, eu não morri, eu não morri. Tá bom. Galera, o que salvou ele foi 300 coins que ele tinha pra comprar o pranjinho. Pranjinho é nada, pô, foi a chavinha. A chavinha, é, pode crer. Mano, eu vou preparar aqui pra mim botar a pranjinha. Bota. Nossa, amiguinho, que eu já... Eu já tava, já tinha ficado chateado porque você ia rasgar o outro pacotinho, velho. Mano, não ia não, cê é louco. Cê é louco rasgar o pacotinho dele, cê é 4 reais cada figurinha, galera. Tipo assim, cada vez que cê tá rasgando, cê tá rasgando duas notas de dois. É, tipo, duas notas de dois, coitado das notas. Boa, boa. Ai, se fosse pelo outro lado, ia dar uma. Não pegou. De novo. De novo. Eu consegui, mas eu consegui. Eu consegui, já pulou três boetas da primeira. Cê conseguiu. Eu consegui. Pode abrir. Você errou muitas, então você vai abrir um e vai rasgar o outro. 3.1. Não, calma aí. 3.1. Não, não pesa esse negócio. Esse tá 3.6. Faz esse daqui. De novo. 3.6. Os dois tem o mesmo peso. Qual cê quer rasgar? Qual cê quer abrir? Eu quero... Deixa eu ver, calma aí. A Zideli quer tentar ver o que tem dentro da figurinha que não dá, tá ligado? Dá sim. Escolhe logo. Eu quero escolher. Então vai. Esse daqui eu vou abrir e esse daqui eu vou rasgar. Então vai. Certeza. Rasga primeiro. Meu Deus. Calma, deixa eu te ajudar. Galera, chegou. Seleção da... Inglaterra. Calma aí. Seleção da Inglaterra de novo? Calma aí. Sérbia, China, Tunísia. Mano, não veio nada, graças a Deus. Nada de importante. Vamos abrir. Agora vamos ver se o Miquinho fez a escolha certa. Gana. Gana, Equador. Equador. E seleção do Uruguai. Uruguai. Verdade, verdade. Seleção da... Nesdresco. Holanda. Holanda e... Dinamarca. Dinamarca. Oi, galera. Ainda bem que não veio nada, absolutamente nada. E não tenta fazer isso em casa, porque senão você vai perder dinheiro. Se você rasga a figurinha do Neymar ou do Messi, que prejuízo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa aí ideias pra gente fazer no Subway Surf. Tamo junto. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. 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 Tchau.